Uma saudade perdida Acolheu-se no meu peito E no meu peito ficou Embora tenha esquecida Acolheu-se de tal jeito Que nunca mais me deixou Embora tenha esquecida Acolheu-se de tal jeito Que nunca mais me deixou Como uma folha perdida A que o vento leva pelo chão De um triste fazário Ela veio Buscar guaria Dentro do meu coração Junto da minha tristeza Ela veio Buscar guaria Dentro do meu coração Junto da minha tristeza Guardei-a por não saber Como era triste o seu fado E apenas por caridade E agora No meu viver Andam sempre lado a lado A tristeza e a saudade A tristeza e a saudade A tristeza e a saudade A tristeza e a saudade